A onda de roubo e furto tem apavorado muitos comerciantes. Ladrão foi detido e amarrado, tá virando moda, hein? E amarrado por populares após roubar uma lata de leite em pó numa farmácia da região central aqui em Cuiabá. Os detalhes nós temos com o homem do chapéu, Giovanni Júnior, o nosso Didio. A nossa equipe de volta a gente está aqui na prainha, onde a polícia está se deslocando para poder prender esse rapaz que é acusado de ter roubado ou furtado o estabelecimento comercial e acabou sendo capturado pelo próprio funcionário do estabelecimento comercial. Se trata de uma farmácia, ele teria pego uma lata de leite, há a possibilidade de que seja um usuário de droga, que iria trocar por drogas, está amarrado, onde aguarda aqui uma guarnição da polícia militar. Amarrou ele, foi eu. Foi eu que amarrei ele. O que aconteceu aqui? Eu cheguei aí, eu me dava corretado, ele pegou ele, eu segurei ele, ele ia amarrar ele. A reação dele? É, amarrar, né? Porque quando aqui está aí não sabe a reação do cara, né? É, perigoso. É, perigoso, né? Não sabe qual é a ideia do cara. Agora o rapaz está aqui... Sabe por causa do quê? Rouba? Sabe que não dá nada, vê os políticos metendo a mão, fala, ah, não dá nada, então roubar também. É isso aí. Acho que vai ser impune, né? Acho que vai levar sorte, né? Aí pega um carro de sangue quente aí, estoura ele aí, ó. Beleza, deixa eu falar com ele rapidinho aqui com ele? Não, não pode falar com ninguém não, dá licença. Não, e se ele era pra quê? Era pra minha filha, senhor. É? Você mora onde? O que seria mais fácil, então, se era pra sua filha, se chegar, então, na farmácia, se apresentar, falar que estava precisando de um litro pra levar pra sua filha? Não, esse povo não dá nada pra ninguém, não, rapaz. Pode dar, rapaz. Muita gente ajuda o povo aí, sim. Eu acho que você está falando de pessoas erradas. Eu vejo o pessoal colaborando, eu vejo o pessoal doando. Ele está falando assim que ele roubou, moço? Ele falou que ele roubou porque ninguém ajuda ninguém. Nada, eu estou tampando a cara, não sei porquê, não tem vergonha. Você está roubando porque eu não tenho vergonha. Tampar a cara pra quê? Eu não sei porquê que estou tampando a cara. Moço, se ele chegasse lá, se o senhor acreditasse na história dele que ele precisava de uma lata de leite, vocês doariam pra ele uma lata de leite? Claro. A gente doa medicamento, a gente doa leite. O dia inteiro lá o pessoal pede passando pomada pra se curar. Qual o seu argumento do bandido? É verdade. A gente doa, né, Marcelo? A gente doa dipirona, pomada pra se curar. Ele pediu um copo de água ainda pra mim? Dei um copo de água pra ele? Ah, amor. Você pediu copo com água, ele te deu? Gelado ainda. Gelado ainda. Que tratou bem. Confiou em você. E você faz isso com o povo ainda? Isso é mobilizado. De qualquer forma, a polícia militar já está deslocando até o local? Será aí acompanhado o cidadão até o CISC e Verdão, em Cuiabá, após a prática de um roubo a uma farmácia? Ele argumenta que roubou porque precisava de pegar um leite pra sua filha. Foi mais de João Páscoa, foi técnico de Miranda. Giovanni Júnior, aconteceu. Tá no cadeia.